Não sei se eu vou me lembrar do segundo som, mas eu vou cantar a primeira, porque a segunda eu não tô bem certo, porque gravei em 40 e aquele período de 40, de 40, 45, aquele bilhetinho. Aquele bilhetinho que você mandou pra mim, dizia simplesmente, o nosso amor chegou ao fim, você não imagina o grande mal que me fez, estou sem amor outra vez, o tempo é aliado de quem sofre por amor, espero você seja lá quando for.